Vá embora, seu desgraçado! Ele foi embora. Não, abra a porta, Kyle. A gente tem que voltar para as garotas. Olha só. Se ele voltar, eu mato ele. Vamos. Vamos! Está limpo. Vamos lá. Legal. Me soltem, seus malucos! Penha, somos nós. Tudo bem? O que aconteceu? Cápido. Abra logo. Entra, entra. Cadê o Daniel? Ele estava bem atrás de mim. Vamos voltar para buscar ele. Não, não, não. Está perigoso lá fora. Podem ter pegado ele. Abra a porta. Vamos ver se ele está chegando. Daniel. Daniel. Não estou vendo ele. Louca. Tá, a gente tem que descobrir o que fazer. Não, não, não. Não, não. Não, não, meu Deus. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu dei várias facadas no braço dele e ele sumiu. Ouviram isso? É o Daniel. Estamos esperando o que para ajudar ele? Escutem. Seus loucos. Ah, 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 ah